Secretário de Tributação do Rio Grande do Norte e presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Carlos Eduardo Xavier, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, comigo a Rosane e a Giane também na entrevista. Eu vou pedir que o senhor, antes da gente entrar em detalhes, explique por que a mudança, como é hoje e como ficará a forma de cobrança do ICMS no Brasil. Bom dia para a Rosane e para a Giane também. Bom dia, Leandro. A gente regulamentou agora, finalmente, a Lei Complementar 192, que alterou para alguns combustíveis, no caso, diesel, GLP e gasolina, a alíquota que tradicionalmente a alíquota do ICMS era uma alíquota ad valorem e mudou para uma alíquota ad rem, uma alíquota única nacional e ela monofásica. Qual a grande diferença, Leandro, e demais? Antes, a gente cobrava um percentual, um percentual, que variava de estados a estados, em cima de um valor para se calcular o valor do imposto da gasolina, por exemplo. Então, a gente, mês a mês, publicava uma tabela com o PMPF, o preço médio. Agora, com a criação da alíquota ad rem, a gente vai ter um valor único, um valor em reais, por exemplo, no caso da gasolina, que a gente estabeleceu em R$ 1,22, que vai incidir por litro da gasolina e ele vai valer para o Brasil todo. Então, o valor do ICMS por litro da gasolina, do diesel e do GLP, vai ser único no país todo. Então, é uma diferença em duas vertentes. Na primeira, que você não trabalha mais com alíquota de percentual, agora com valor fixo, e também que nós não vamos ter mais a realidade de 27 alíquotas distintas no país, como a gente tinha no modelo anterior. A gente vai ter uma alíquota única para o país todo, um valor único para o país todo do ICMS desses três combustíveis. E como é que vai ser a correção depois? Porque hoje nós teremos esse preço fixo. Vai significar, na prática, um aumento em relação ao que pagamos hoje, até para compensar aquilo que os estados perderam. Mas depois, como é que vai ficar a correção? Então, na verdade, é a Rosane ou a Giane que está falando? Agora é a Rosane. Oi, Rosane, desculpe. Então, na verdade, não é um aumento para compensar as perdas. A gente trabalhou ainda, no caso da gasolina especificamente, que a gente aprovou o convênio na sexta-feira, a gente trabalhou ainda com o conceito da essencialidade, que a gasolina está submetida. Nós pegamos as alíquotas modais que existem no país hoje, a alíquota básica do ICMS, e fizemos um cálculo para que nenhum estado mais tivesse perda. Então, assim, a gente chegou a esse valor de R$ 1,22 em cima do conceito de precisamos ter uma alíquota única nacional que não traga perda a nenhum estado. Então, foi nesse sentido que a gente estabeleceu esse valor de R$ 1,22. Ainda dentro do contexto da essencialidade, no contexto de 27 alíquotas modais que a gente tem no país. Então, nós fizemos esse cálculo para que não submetesse nenhum estado a perda, mas não para recuperar perdas pretéritas, mas não para não submeter a novas perdas. Foi isso que baseou o nosso cálculo, que a gente aprovou na sexta-feira passada lá, na reunião do Concefaz. Mas como é que fica para o futuro a correção? Essa é a minha dúvida. É de seis em seis meses. De seis em seis meses. Daqui a seis meses, na verdade, a alíquota de rem do diesel e do GLP, ela passa a valer em 1º de maio, e a da gasolina em 1º de junho. Então, seis meses após maio, a gente pode rever a alíquota de rem do diesel e do GLP. A da gasolina, só em seis meses após junho. Secretário, o senhor fala que o valor, como o valor foi definido, era uma grande dúvida. Porque o setor até acha interessante essa previsibilidade, e essa unificação, porque acaba provocando uma concorrência mais adequada na avaliação do setor dos combustíveis. Mas a definição dessa alíquota é uma grande dúvida. Porque aqui no Rio Grande do Sul, e em outros estados também, essa alíquota que foi definida, essa alíquota valor, né? Diferente do percentual. A de rem, né? Isso, um valor. Esse valor a ser recolhido do ICMS vai ficar muito maior do que atualmente é recolhido, esses combustíveis. Uma grande preocupação, por exemplo, é no diesel aqui no Rio Grande do Sul. Um aumento bastante forte no valor do ICMS a ser recolhido no diesel, que tem um efeito em cascata. Então, vai ser isso mesmo. Não tem como abrir a sessão, o Estado abrir a sessão, para evitar o impacto que isso terá na sua economia local. Infelizmente, né? Tudo na vida tem prós e contras, né? O conceito de... Eu, particularmente, não vou entrar no mérito da matéria aprovada no Congresso Nacional, eu acho um equívoco, tá? Você ter uma alíquota única nacional num país com dimensões continentais, como o Brasil, que você tem a composição de preço dos combustíveis distintas em cada unidade federada dessa. Mas a matéria aprovada, ela estabelece uma alíquota única nacional. Quando você estabelece uma alíquota única nacional, infelizmente, vai haver essas distorções, né? Vão acontecer essas distorções. O diesel, a gente utilizou lá em... Quando a gente estabeleceu o critério do diesel, a gente estabeleceu um critério que alguns Estados ganharam, outros perderam. A gasolina, a gente teve que ter um critério mais, assim, para que ninguém perdesse, ninguém... Não são todos os Estados que vão ter uma majoração na carga efetiva. Mas a gente não podia mais submeter os Estados a perdas de arrecadação num contexto que foram perdas seguidas. Então, a vantagem da alíquota única nacional é que você tem uma previsibilidade, você tem... Você reduz muito a questão de transferência de crédito e, consequente, acúmulo de crédito entre as unidades federadas, que era um pleito antigo das distribuidoras de combustíveis, mas, por outro lado, você traz essa distorção porque você determina um valor único nacional para trabalhar em 27 realidades distintas. Então, aquilo na vida sempre... As medidas, elas têm benefícios e têm outras partes que não são tão benefícios. Não são benefícios, acabam sendo prejuízos mesmo, mas é um contexto de alíquota única nacional que traz essas distorções. No caso do diesel, alguns Estados tiveram perda de arrecadação. No caso da gasolina, a gente usou esse critério, até num contexto que a gente vem tendo perdas sequentes para que ninguém houvesse, que não houvesse perda significativa para nenhum Estado, mas em alguns Estados, como o caso do Rio Grande do Sul, há um acréscimo na carga efetiva, sim. É, pois é, a gente precisa enfatizar aí, porque o termo alíquota tem sido usado de várias formas, né? O que tinha antes é o percentual aplicado em cima de um valor que era definido a cada duas semanas, a cada 15 dias. Um percentual. Cada Estado tinha seu percentual, cada Estado tinha o seu valor. E agora vai entrar um valor fixo, né? Um valor fixo para ser recolhido por litro. E esse valor, que alguns chamam de alíquota valor, mas é um valor fixo. Um real, 95 centavos, dependendo do combustível. E em relação à gasolina que o senhor estava falando, presidente, já se venceu a discussão, porque é uma polêmica, né? Já se venceu a discussão se a gasolina é ou não um item essencial que teria que pagar alíquota básica como energia e telecomunicações? Nesse momento, sim. Nesse momento, a gente tem que trabalhar com a regra que está valendo no momento. Nesse momento, a gasolina é considerada essencial. A gente trabalhou, por isso que a gente, ao calcular essa alíquota ad-rem agora, que a alíquota ad-rem é em valor, a gente trabalhou no contexto das alíquotas modais que estão em exercício no país. Entendeu? Em, daqui a seis meses, a gente vai estar inserido em outro contexto. A gente pode ser que a gasolina esteja ainda no contexto de essencial, pode ser que não. Então, assim, a gente trabalhou nesse momento, respondendo objetivamente, dentro do contexto de essencialidade, que é o que a gente está submetido. Por isso que a gente trabalhou na formação desse valor de R$ 1,22, com as alíquotas modais existentes no Brasil. E, não sendo essencial, os estados querem, daí, aumentar, voltar a patamares mais próximos do que já foi o ICMS da gasolina? Olha, a questão aí, tudo vai depender de se houver essa discussão da essencialidade ou não da gasolina. é, por exemplo, aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, quando foi tirada a essencialidade da gasolina, ou, desculpe, quando foi tornada a gasolina um item essencial, a gente deixou de cobrar o fundo de combate à pobreza, porque a legislação só permite se cobrar esse fundo em cima de itens seletivos, que são considerados seletivos, que não são essenciais. E a gente perdeu aqui no Rio Grande do Norte e outros estados quase 70% a 80% do financiamento desse fundo, que ele é utilizado para financiar políticas públicas como o programa do leite, que a gente tem aqui, o programa Restaurante Popular, que são programas de assistência social. Então, o retorno da seletividade da gasolina, ele seria importante para permitir os estados cobrarem esse fundo de combate à pobreza, que é fundamental para políticas de assistência social, políticas que combatem a fome. Então, hoje a gente não, com a gasolina fora da seletividade, a gente não pode fazer essa cobrança. O nosso ouvinte que acompanha esse assunto, ele fica meio confuso, porque a data foi mudada, no caso do diesel, na véspera de entrar em vigor essa medida, nós teremos alguma previsibilidade daqui para frente ou tem o risco de daqui a pouco mudar tudo de novo? Não, não. Agora, o cenário definido, ele é bem... O grande ganho dessa lei complementar 192 é que a gente ganha... O país ganha em previsibilidade, em se discutir especificamente esse viés. Então, agora, entrando... Por que a gente teve que prorrogar o prazo? Por causa da complexidade, principalmente para as distribuidoras de combustíveis, de se adequar os seus sistemas a uma nova metodologia. Veja, a gente sai da metodologia tradicional do ICMS, que é valor da mercadoria vezes uma alíquota para um valor definido por litro. Então, isso muda todo o sistema operacional do setor produtivo. Então, a gente teve que prorrogar o início do ad-rend do diesel para o dia 1º de maio e o da gasolina para 1º de junho, mas a partir daí só vai haver alteração de seis em seis meses. Então, o grande ganho é do ponto de vista de previsibilidade. Então, esse talvez seja o grande, o maior ganho da aprovação da lei complementar e do cumprimento das decisões judiciais que sucederam essa lei complementar 192. Na linha da pergunta da Rosane, secretário, na sexta-feira passada, quando saiu a decisão de adiar a aplicação para o diesel, eu recebi uma mensagem de um empresário do setor de transportes que dizia meu comercial passou a semana toda enviando as novas tabelas. Avisamos os nossos clientes. Esse vai e vem nas decisões acaba afetando bastante o setor produtivo. Não vai ter mais mudança agora nos prazos? Vocês podem já garantir isso? Não, nós garantimos, inclusive perante ministros do Supremo Tribunal Federal, que não vai haver nenhuma alteração de prazo mais. O cronograma que nós estabelecemos junto ao setor produtivo nos garante que a gente vai chegar em 1º de maio com o diesel funcionando, a de rem do diesel do GLP funcionando e em 1º de junho com o ad rem da gasolina funcionando. Essa questão Rosane, Giane e Leandro, ela não é simples. Veja, uma discussão de uma política pública que é comum a quase todos os estados, a concessão de benefício fiscal para empresas de transporte de passageiros, o diesel, o diesel dos ônibus, falando a linguagem bem popular. Quase todos os estados concedem esses benefícios no cenário atual. com essa mudança para a alíquota de rem, uma alíquota única nacional, surgiu a discussão nós podemos conceder benefícios para essas políticas públicas e isso surgiu uma incerteza dentro do nosso comitê, a gente inclusive submeteu essa consulta ao Conselho de Procuradores Gerais porque a gente estava inseguro a conceder esses benefícios, mas não, já temos pacificado, será possível manter esses benefícios fiscais? Então, foi uma alteração que não foi simples, ela tem uma grande complexidade e por isso essa necessidade de uma prorrogação de prazo do início, mas agora esse prazo é definitivo. Secretário de Tributação do Rio Grande do Norte e presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal Carlos Eduardo Xavier, muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia e estou sempre à disposição para esclarecer temas importantes para a federação. Reforçando, Jane, aqui hoje o ICMS pesa 95 centavos no preço do litro da gasolina, 95 centavos hoje e o que foi definido é 1,22. 1,22, 1,22, tinha sido antes definido em 1,45 e foi reduzido para 1,22 a partir de junho. No caso do diesel, é o que mais me preocupa eu diria estar na estalte neste momento porque o diesel vai ter um salto de mais de 40 centavos porque o Rio Grande do Sul tinha uma alíquota baixa de 12% sobre o diesel, alíquota de ICMS e isso acabava sendo um benefício e como o secretário explicou agora que finalmente eu consegui entender de onde é que saíram esses valores de ICMS aí o secretário explicou que chegou a esses valores para que os estados não perdessem, nenhum estado perdesse. Só que daí quem já tinha um ICMS mais baixo acaba que vai ter um impacto bastante grande na economia.